E aí meus amigos, estamos de volta aqui no Battlefield Hardline e vamos continuar aqui, vamos lá mulher Ai, que isso Tá Cadê o pessoal? Eita mano, eu to tomando muito tiro hein Tá Cadê o pessoal, não to vendo ninguém Toma bala ai vagabundo Será que tem pessoal aqui, não tem não Opa Dá cara, dá cara Ah, é brincadeira ai Nossa toma Que isso, não morreu Não é possível Não é possível O cara não morre não Não morreu Agora morreu Agora morreu Agora morreu Vamos lá, vamos lá pro carro Tá Beleza, vamos lá Nossa Nossa Ah meu Deus do céu Poxa mulher É muito ruim Muito É eu sei, eu sei Aguenta firme ai Calma, vai dar tudo certo mulher Não Não vou te deixar pra trás Você vai morrer não Você não vai morrer Não no meu turno Não vem não Não vem não cara Eita nois Que isso Ela tá morrendo Que isso Mulher do céu Tá meio doido aqui Que isso Tá mulher calma Tá mulher calma Peguem eles Vem de dois lados Arma pro chão Todo mundo no chão Ei, vamos policiais Policiais Ela foi atingida Acho que atingiu matéria Você tem sorte de não ter sangrado até morrer Mãos pra cima Agora Boa noite pra você também Detetive Conhece esse homem Ah E ele Ele só prepara as planilhas Tá beleza hein Conseguimos o episódio 1 E agora vamos no episódio 2 De saída Ah Merda É Sim, sim Certo, certo Mais dois corpos pescados em Manate Bay Devemos começar a usar como poias Mendoza Um minuto do seu tempo Por favor Atenção Cuidado todo mundo Detetive jovem com pressa Kai O detetive Vidal voltou à ativa Contra as ordens do médico dela Mas não minhas Você tá bem? Tô fora do time de softball Mas sim, tô bem Mendoza Aquela coca que você e Stoddard Te arranjaram Veio da Colômbia Direto sobre a água Não vemos isso faz um tempo Tudo Vem pelos mexicanos ultimamente O que o Tyson Latchford Teve a dizer sobre isso Senhor Latchford É o que parece Tem uma representação legal Superba Aqui Esse é Leo Ray Também conhecido como Sting Ray Vendedor do cartel Ontem ele ligou pro meu escritório Disse que tinha informação Sobre a guerra das drogas Que está infestando Miami Bom, precisamos trazer o Leo E é em segredo Nós três somos os únicos que sabem sobre isso Dentro dessa casa Pode não ser mais seguro que na rua Foi bem claro? Sim, senhor Bom, caiam fora daqui Tudo bem? Está bem, vai! Está bem, vai! O carro... O carro... Tudo bem O carro... O carro de Ita... Sem lhe ver... É... Você acha que o DOS está certo? Tô legal, acho. Policiais corruptos? Eu não entendo. Você não entende? Sério? Pense agora as horridas, o salário de fome. Certo, mas além disso, quem poderia reclamar? Ali tá o nosso carro. Ok, fica perto do carro, me dá a cobertura. Pode deixar comigo, mulher. Nada de ruim vai acontecer contigo, hein. Fica perto do carro. Parceiros, Léo? Nada esperto. Quem é ele? Encontrei ele a caminho do zoológico. Ele queria ver algo em perigo de extinção. Você acredita nessa merda? Eu pedi pra falar com o Daos. E Daos nos mandou. Na próxima vez que meu telefone tocar, é melhor ser o Daos. Me dizendo onde e quando vamos ter essa discussão que ele disse que teríamos. Eu não vou com guardas corruptos. Preciso de proteção de verdade. Estou perdendo o jogo. Vamos. Pode deixar de comer. Ah, nada disso. Eita, eita, eita. Ouvi dizer que você prendeu o Tyson Lashford. Com o que rolou entre vocês? Que tipo de pessoa faz isso? Guarde o papo pro Daos. E Singer, o que manda? Vá contar ao seu chefe que eu tinha tudo de bandeja. E você ponteu tudo. Eita, quem são esses caras? Eita, quem são esses caras? Calma, o que tem aqui no porta-malas? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, tem outras armas. Então, acho que vou pegar essa arma aqui. Tá, vamos lá. Pô, mulher corre muito. Calma aí, mulher. Calma, quieto. Sou policial. Não posso chegar matando. Eu mato esses caras aqui ou não? Ah, eu tô morrendo. Merda, eu tô morrendo. Calma aí, mulher. Ah, eu morri. Eu morri. Culpa dela. Tá, vamos lá, hein, mulher. Você não vai sair dessa, Daniel? Não se mexa. Você está preso. Tá, beleza. Calma aí. Isso aqui a gente prende. E os outros a gente mata. Mas é só, gente. Cadê eles? Subindo as escadas. Sim. Vai lá, mulher. Os caras não morrem. Tá, morreu. Eu vou ir pelas beiradas aqui. Tá, morreu mais um. Calma, mulher. Calma. Cadê o cara? Cadê o cara? bala na mulher, tá? Tava mirando nela. Só não deu pra tirar. Nick, vem mais deles. Volta em frente. É, tô vendo, parceiro. Tá. Beleza, o que que eu faço? Eu vou devagarzinho aqui. Vou imobilizar os caras, hein. Aí, aí, ele vai me ver. Calma, calma. Deixa ele virar. Isso. Mobilizar. Quietinho, quietinho, quietinho. Aí, tem um cara vindo. Calma, tem um cara vindo aqui, ó. Quietinho. Merda, sua. Deu errado. Nem tanto assim, né? O cara tá fugindo. Eu acho que ele tá fugindo, hein. Tá fugindo mesmo. Vamos atrás dele. Por que a porta não tá abrindo? Boa, agora deu. Fecha e se abaixa. Tá vindo pela piscina, cai. Atenção, hóspedes e funcionários do Elgo Flávio. Encontrei ele. Peguem o Elgo. Peguem o Elgo. Por favor, tranquem as portas. Não venham-se afastados da janela. Nossa. Ai, meu Deus. Eu peguei ele. Que merda, sua. Fui atrás do cara muito doido. Ele atravessou direto. Tá, não vou correndo igual o doido. Fecha e se abaixa. Ele tá vindo pela piscina, cai. Atenção, hóspedes e funcionários do Elgo Flávio. Temos uma emergência. Aqueles que estiverem em seus quartos, por favor, tranquem as portas e mantenham-se afastados da janela. Se vocês estiverem em uma área pública, por favor, saia do hotel imediatamente. A polícia foi chamada. Obrigada por se hospedar conosco. Tá, um já foi. Acorda! Cadê o outro? Ali, ó. Tá, pode deixar comigo. Não vai morrer nenhum refém. Nenhum inocente vai morrer. Tá, eu vou passar por aqui. Merda sua. Toma bala. É, toma. Cadê o cara, hein? Opa! O que é isso? O cara tupessou ali, velho. Merda. Como é que eu faço, hein? Tá, vamos esperar um pouco. Merda. Vou matar... Vou imobilizar aquele cara. Nossa, nossa, nossa. Calma, cara. Alguém proteja a porta. Ai, teu... Ah, o cara tá me vendo. Olha o elevador, hein? Ah, mano. É impossível. É, anda logo, cara. Cadê? 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 Merda. Merda. Nossa. Abaixa, cara. Essa parte está bem difícil Deixa eu ver se tem alguma coisa Que eu posso colocar aqui Tem a mira Posso colocar ou já está Eu vou pegar essa arma aqui Vamos ver se ela é melhor Tá Menos dois, hein Merda sua Tá A gente viu que não tem jeito, né Dispare-se e encontre o Neo Parado Fique bem aí onde você está Tá bom Tá, matamos Tá, foi mais um Toma, cara Toma Toma só uma bala Kai, onde é que você está Estou subindo para encontrar esse escritório, Kai Para alguém que nunca aguentou antes Você gosta de falar Ué, como ela está aqui já Nem mais uma palavra Para o meu incentivo Sobre dons ou qualquer coisa Você é meu, porra Kai Mas que porra Metade da máfia de Miami atirando na gente Você é aí em cima do Leo O que você tem na cabeça Vamos ter um problema Esse hotel está cheio de traficantes de drogas Nós já estamos com um problema O Leo precisa de proteção Então podemos ir Mas como ela chegou aí tão rápido Foi você que fez isso com ele, não eu Tá, beleza Nossa Vamos dar uma olhada Mantenha-o ele vivo e longe do resto Mano Tá bem difícil essa parte Bem difícil mesmo Olha, eu tenho uma arma aqui secundária Agora que eu vi Tá, beleza Agora o bicho vai ficar doido Mantenha-o ele vivo e longe do resto da polícia Olhem por tudo Certifique-se de que não tem ninguém aqui Mais policiais estão vindo Eliminem esse cara e vamos nessa Procure o curto Ah, o cara está me vendo O cara está me vendo Continuem procurando Verifique ali Fica quieto aí Calma, calma Pode deixar Merda Que merda Que merda, mano Tem um cara dando volta Aqui Tem um cara dando volta aqui Nossa Tem que matar esses caras Tá, beleza Tenho 40 de vida E várias pessoas E várias pessoas Pra me matar Quem são esses caras Quem são esses caras Ah, não É brincadeira E essa porta aqui Ali, ali Ali, ali Maluco da porra Ops Eu estou vendo com ele Fora em ele Aqui Vamos, pega ele Ele está por aqui Tá, beleza Nós cuidamos dele Nossa, toma essa bala Parece, parece Dá carinha Dá Toma Toma Vamos, vamos, vamos Você consegue dirigir essa coisa O Leo entrou Vai, vai Você fez que a minha última operação Foi uma merda Só dirige Pegamos o Leo Onde você quer ir Só vou pra onde As coisas ficaram complicadas, senhor Vamos atravessar pela ponte Estamos num caminhão Você vai nos ver Certo, vamos lá Ele está aqui O puto Então, onde é que nós vamos? Ele vai nos encontrar No outro lado da ponte Tá, beleza Tá, beleza Tem como eu atirar, não? Nossa, mano Que doideira Eita Lá está o toro Detetives Bom, eu aprendi duas coisas hoje Vocês são excelentes no improviso E péssimos em manter as coisas quietas Senhores putos sabiam onde o Leo estaria Alguém de vocês já me contaram o que aconteceu com ele? Foi uma viagem difícil, capitão O Leo não usou o cinto É sério? Levantem ele Senhor, o Leo estava decepcionado Por não encontrar você pessoalmente E me parece que ele vai precisar de proteção policial Essa também seria a minha sugestão E você, detetive? Hã? Tem certeza de que Leo foi ferido no caminho até aqui? E se perguntarem pra você É isso que vai dizer? Sim, senhor Nossa 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 Bom Levarei Leo pra algum lugar mais discreto Vocês dois estão dispersados Ah, que merda foi essa? Cobertura, se acostume com isso Ele só está garantindo que todos entendemos a situação E que situação é essa exatamente? A situação em que descobrimos quem ferrou a gente hoje Tá, galera Terminamos o nosso segundo episódio de saída E o terceiro episódio vai ser a isca de jacaré Então vai ficar no terceiro vídeo, beleza? E é nóis Deixe seu like Se inscreva no canal Fui E é nóis